Uma música histórica, que inclusive foi gravada pelos Trapalhões. Papai, eu quero casar. Papai, eu quero me casar. A minha filha você diga com quem. Eu quero me casar com machadeiro. O sapateiro você não casar bem. Papai, eu quero me casar. A minha filha você diga com quem. Eu quero me casar com machadeiro. Com machadeiro você não casar bem. Papai, eu quero me casar. A minha filha você diga com quem. Eu quero me casar com machadeiro. A minha filha você diga com quem. A minha filha você diga com machadeiro. A minha filha você diga com machadeiro. A minha filha você diga com machadeiro. Que as suas dedas ele vai puxar também. Eu não quero me casar. Que o leiteiro puxar não tem tanta massa. Que as suas dedas ele vai puxar também. Que maravilha! A minha filha você diga com machadeiro. Eu quero me casar com machadeiro. Eu quero te dar uma filha. Eu quero te dar uma filha. Eu quero te dar uma filha. Eu quero te dar uma filha.